Olá, ouvintes! Vou falar aqui de uma pessoa que deve ter sido muito importante na cidade, ajudava muito na igreja, ajudou muito na construção da torre, no mar. E, além de tudo, ele possuía uma máquina fotográfica. Então, ele era uma pessoa de bem na cidade, Manuel de Góes. Manuel de Góes, entre tantas fotos que deve ter feito, nós temos uma, que você vai poder ver no programa, que é da esquina da Rua do Comércio, com a dona Margarida. E nessa foto aparece um lampião a querosene. Então, o lampião a querosene era importado, então eram feitos campanhas, e aí vinha-se o lampião, colocava-se nas esquinas principais da área central. A Câmara fornecia, tinha um funcionário, Tonico Falk, que acendia, ele acendia, a hora que estava bem escurinho, ele ia e acendia, e por volta das 10 apagava. Nas noites de lua cheia, já nem acendia para economizar combustível. E a cama, então, fornecia o funcionário, o combustível, querosene, e as torcidas. E, assim, aquele lampião bucólico ficava iluminando a praça central, principalmente nas noites de Natal, da Missa do Galo, das cerimônias da Semana Santa. Então, imagino o que seria a cidade naquele tempo, naquela escuridão, até a chegada da energia elétrica. A ponto de que, quando se fala nos jornais da vinda da energia elétrica, que veio lá de Americana, de Carliobinha, que tinha sido inaugurada em 1911, e em 1915, nós vamos trazer a energia para cá, até para favorecer a usina Santa Bárbara, que tinha sido inaugurada em 1914. Eles vão negociar, então, em maio de 1915, nós vamos inaugurar a energia elétrica. Iluminou-se as praças, as ruas centrais e as casas. Mas tivemos críticas. Tinham pessoas que criticavam por gastar dinheiro. Por quê? Estavam tão bons os lampiões, não precisavam gastar em energia elétrica. Imagine, a energia elétrica foi um progresso espetacular, maravilhoso. E a cidade começou a se engalanar, a aparecer, e as noites, como se diz naquelas lendas, né, da mula sem cabeça, do lobisomem e tudo mais. Todas essas coisas aconteciam muito no tempo que a Companhia Paulista não estava aí fornecendo energia. Porque todas elas sumiram depois do advento da energia elétrica, da iluminação dentro das cidades. Então, essas coisas, esses contos acabaram desaparecendo. Então, hoje nós comentamos um pouquinho da colocação dos lampiões na área central, na Rua 15, no entorno da General Osório. Nós poderíamos ser, porque era muito caro a importação, então tínhamos que ser feito campanhas para que se importasse os lampiões para iluminar pequenos pontos da cidade. Eu imagino que se hoje já é difícil com iluminação, tem pontos escuros, imagina um lampiãozinho aceso no canto da Rua Dona Margarida, ali na esquina, o que poderia iluminar? Era apenas, acredito, que um ponto ele encontre. Porque pouco ele iluminava. Espero que vocês tenham gostado aí, lembrado, Tonico Fall, um funcionário municipal que acendia os lampiões, que não acendia nos dias de lua cheia para economizar, e que por volta de entre 9 e 10 horas ele ia lá e apagava, para não ficar a noite toda aceso, para economizar precioso líquido, combustível, que era fornecido pela Câmara Municipal. Até o próximo programa.